Oi, pessoal, meu nome é Thais Gurgel, sou comunicadora, trabalho muito com história, com documentos históricos especificamente. Eu queria convidar vocês a ouvir a conversa que eu tive com o pessoal da Trevasse sobre a história da Lina Bobardi, essa arquiteta italiana que viveu no Brasil no século XX e que acho que pode ser uma boa inspiração para a gente nesse momento de quarentena e que está pensando no que vai ser no pós-pandemia, a pensar diferente, a resistir. A Lina Bobardi foi uma arquiteta que atuou nesse meio tão masculino e que conseguiu, por meio de um olhar que descolonizava, que pensava o que o Brasil tinha de recursos, que olhava com outros olhos para a nossa realidade, fazer uma arquitetura completamente diferente e inspirar muita gente em torno dela. Então, enfim, eu conversei um pouco com a Nicole sobre o que eu conheço sobre a Lina Bobardi e espero que vocês curtam e se inspirem um pouco também nesse momento tão esquisito. Um abraço e tchau, tchau!